Oi gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como tirar a espinha da sardinha verde aqui na região da gente chama sardinha verde, tem região que chama sardinha fresca comentar aí como é que chama esse peixe na sua região eu vou ensinar para vocês como tirar a espinha e ficar um filé de sardinha verde gente, a gente vai começar fazendo a limpeza da sardinha a gente vai tirar a escrama gente, depois a gente vai dar uma lavadinha aí ó, vamos cortar aqui o rabinho a cabeça e vamos tirar o fato e lembrando, a sardinha não pode estar congelada, ela tem que estar natural, bem molinha senão a espinha não sai aí gente, tirei o fato, lavei bem lavadinho, vou reservar aqui e vou fazer isso em todas as outras bem gente, ó, já fiz a limpeza de todas aí ó, ela tem que estar molinha, descongelada, ela estava no congelador eu tirei do congelador, deixei ficar molinha para poder tirar a espinha aí agora gente, ó, é só você ir aqui nessa parte de cima e com o dedo você desprender assim ó a espinha se ela, gente, se ela estiver gelada, ela não sai na azul tem que estar descongelada aí ó você vai tirando assim para não sair com a sardinha e você puxa assim ó sai o restante aí é só você abrir aqui ó você ver algumas espinhazinhas, você tira e, ó, vou fazer mais uma para vocês verem você solta aqui ó no comecinho você solta quando você perceber que soltou, aí você puxa você puxa assim ó essa quebrou um pouquinho, você abre aqui e tira o resto tá vendo? aí vai ficar um filé de sardinha sem espinha ó, vamos fazer nessa outra para vocês ver como é certinho, aprender aí fica uma delícia, viu gente, sem espinha ó, você segura assim para não sair peixe, né, e puxa isso aqui você dá para o cachorro ou gato o que você tiver em casa se não tiver nada, você joga fora e, ó vou coisar a última essa ainda está um pouco gelada, gente ela está meia dura mas é mais difícil sair quando ela está um pouco gelada mas eu vou tirar assim mesmo tem que estar deixar, você deixa descongelar totalmente tá, para ficar bem molinha ó, quebrou se quebrar você só é abrir assim, ó você abre ela assim e retira retira a espinha pronto, você vê se tem algum algum espinha vendo? tirei pronto, gente ó, já retirei a espinha de todas aqui eu vou colocar sal né, vou colocar um pouco de farinha e vou assar quem eu já tenho ela assado aí no meu canal mas se vocês quiserem que eu atualize o vídeo comentar aí se quiser ver eu assando novamente essa sardinha verde espero que vocês tenham gostado do conteúdo quem não for inscrito se inscreva comente e compartilhe e até o próximo conteúdo tchau, tchau 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 tchau